Chicos, aquele café da manhã luxo, chegando no tio Guedinha, aí sim, beleza filho é tio Guedinha E aí Guedinha E aí Guedinha Agora sou eu Vira aí Aí ó Certo, independente do lado, eu passei por você ali, eu fiz aqui e você falou, mas é para a direita e você fez para a esquerda Não, 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 eu estou mostrando que o teu quadril está dentro da moto, você não está puxando para fora Eu quero que você saia com o quadril Eu passei por você e fiz isso aqui O quadril está bom, mas o troco está parado Porque às vezes você vem aqui ó E fica assim ó Filhinhos Nesse vídeo aqui Eu estou no autódromo internacional Da Paraíba João Pessoa, Johnny Pippo Galera nota mil Pessoal do motorismo, todo mundo Que me deu a oportunidade de ser Sansei de vocês por um dia É que eu estou numa 10, mas eu andei de BMW Andei de Ducati Multistrada Andei de Ninjinha Andei de tudo Foram várias motos Aqui essa aqui está com um rosto Corsa 2 Beleza? Então Andei com Road 6 Andei com todos os tipos de pneu também E adorei essa pista Vamos fazer um segundo Eu já estou pensando em fazer até minha casa lá Então fica tranquilo Galera Eu volto E volto muito em breve Beleza? Obrigado aí de novo E eu quero compartilhar com vocês essa experiência Que foi incrível Eu já fiz alguns cursos fora de São Paulo Mas nessa dimensão Foi a primeira vez Então Cara, foi muito gratificante Porque eu cheguei lá A recepção foi muito luxo Me senti em casa Era uma grande família mesmo E eu fiz uma coisa que eu sempre quis fazer Que é o que? Dividi o curso em dois dias Tá? É óbvio que aqui para São Paulo é muito mais difícil Onde eu apliquei teórico e prático E alguns momentos da prática que eu via dúvida Teórico um pouquinho e voltava É... não teve tombo Então esse é o primeiro grande lance Segundo grande lance É que eu fiz exclusivo para quem está no curso Eu não O pessoal do motorismo junto O que eu falei para a galera Eu falei ó Era bom fazer só curso Tá? Não mistura com o track day Porque o que acontece? O cara do track day Ele quer andar E o cara do curso Ele quer aprender E existe Agora Fazer É... Já pega essa dita Geral aí para todo mundo Vocês tem que entender Que o cara que está no curso Ele tem a sede de pista Mas principalmente Entendendo o que está acontecendo Tem cara que chega lá Que não sabe virar a chave Então esse negócio É tipo solta para andar Solta para andar Solta para andar É bateria Lá 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 O cara do curso irmão Não vira Você entendeu? Eu não consegui gravar muita coisa Na verdade praticamente Eu não gravei nada Só esse vídeo Porque quando eu vou num lugar Eu me dedico a estar com as pessoas E não ficar no mundo virtual Tá? Eu sou de 87 Então eu gosto de conviver com as pessoas Eu gosto de viver a realidade Sabe? Porque nem todo mundo que está aqui Vendo Quer... Quer... Quer teu bem Sabe? E eu tenho um negócio Que eu só faço as coisas Quando acabou Aí eu vou lá e posto Eu tipo Começou alguma coisa no dia Só vou postar no fim do dia Já foi Porque aí qualquer urucubaca Não pega Não dá tempo Você entendeu? Então é... E aí nesse meio tempo também Como... É... Eu estou indo para um lugar Que as pessoas Estão esperando calorosamente uma chegada Eu ficar aqui ó Ou então Ou não sei o que Então eu prefiro muito mais tirar foto com a galera Fazer não sei o que E recompartilhar no meu Porque eu quero tirar atenção ao vivo Só que nessa hora também eu dou uma falhada Porque aí eu não filmei nada Entendeu? Mas também O curso era para quem estava lá E eles receberam Então beleza O curso não era para quem está no Instagram É para quem estava lá Não é Para quem está Então O verdadeiro É... Como é que fala? O cara que queria recebeu Essa que é a real Mas eu Acabo falhando um pouco sim Não vou falar que não fez Porque Tem que fazer mais né Eu vivo da minha imagem E eu mesmo praticamente não me divulgo Então Mas assim Eu gravei esse Fim do dia Era o último rolezinho Aí eu peguei já podre Morto Falei vou dar um rolezinho com a tua Andresão Não posso Orra nós Já era E aí Fiz esse... Essas voltas na pista e tal E eu vou deixar Um pedacinho aqui com vocês De algumas voltas Pra vocês conhecerem também um pouco a pista Que eu achei sensacional Um pedacinho... Um pedacinho... Um pedacinho... Um pedacinho... Um pedacinho... Com essa Um pedacinho... Um pedacinho... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.